Salve família, salve raça, como é que estão? Tudo certo? Hoje, mais um dia aqui no canal, tô aqui hoje é sexta-feira de noite já, sete horas e eu vou lá no shopping, cara, tô de etiqueta aqui porque eu tava gravando um conteúdo pro Instagram ali, deu umas paradas que eu recebi e vou mostrar pra vocês também. Eu comprei um Vans que ele é sensacional, então nesse vídeo eu vou personalizar esse vestibus, isso, vou mostrar pra vocês rapidinho ali o que eu recebi, um zeta aqui ó, não sei se vai dar pra ver, deixa eu apoiar aqui a câmera, de boa né, básica, recebi esse tênis aqui ó mano, esse tênis aqui é muito lindo mano, cariúma, eu te amo, se liga, nossa esse tênis é muito chave, good looking, crazy confide, ou seja, boa sorte, muito conforto e consciência, é isso rapaziada, consciência. Vou, pra quem não conhece ainda, que não me acompanha lá no Instagram, acompanha aí, vou mostrar pra vocês, a mais nova integrante da nossa casa. Ela tá dormindo mano, deixa eu acender aqui pra mostrar pra vocês. Dá oi Nola, dá oi. Hum, atrapalhando teu sono. Tem muito conteúdo com a Nola mano, então fiquem ligados aí, porque esse vídeo é sobre tênis, mas depois ela vai me acompanhar, acompanhar nas aventuras, então acompanha no Instagram, acompanha por aqui. Peguei o tênis, mas sim, óbvio, é um novo dia né. Aquele dia eu peguei de noite, eu não filmei lá no shopping, porque o shopping já tava fechando também, eu acho que não ia ser interessante. Este é o tênis. Lindo né, mas ele não vai ficar assim não. Eu tô com dó velho, olha que lindo, cheiroso, porra. Eu vou botar o tênis pra vocês verem o antes, aí eu mostro aí, e depois no final vai ter o depois. Este é o tênis, deixa eu ver se tá pegando. O tênis é muito bonito, igual eu. Não, brincadeira. Tá vendo aqui que tem, tipo, preto por baixo, e aqui vem escrito ó, deixa eu ver se vai. Aqui ó. Escrita assim ó, Reconstruct for you to teach. É basicamente o que tá falando aqui é pra gente fazer o que a gente quer. Eu tô botando aqui só pra ilustrar mesmo, depois eu monto um look. Pô, esse aqui veio sem o cadastro. Mas eu não vou colocar porque vai dar muito tempo. Vamos precisar de uma tesoura. Na real eu vou ter que amolar essa tesoura aqui ó, tá horrível. Aqui dá pra amolar a tesoura num copo, só fazendo assim. Alô mãe, não me mata. Então vamo lá, sem mais delongas, botar pra funcionar. Pô, eu queria muito botar uma música, botar um som aí, só que depois no YouTube dá problema, tá ligado? Não sei se vai ser uma tarefa fácil, né? Já vi que vai ser difícil pra casa. Tipo, o bom era ter aquelas paradas de costureiro, tá ligado? E simplesmente eu tô destruindo ele, velho. Literalmente. Rapaziada, deixa o like aí, pô. Tô gravando pra duas plataformas diferentes. A delicadeza do homem. Aí ó, tá ficando assim ó. Style, né? Ah, já tá ficando bem style, né? Ficando bem style. Aqui na parte de dentro eu pensei em tirar essa parada aqui ó. Eu vi a galera fazendo assim ó. Caraca. Ficou muito style, tipo, só fazer isso aqui já... Já dá um ar pro boot, se liga. Mas eu vou arrancar a pin. É, vai achando que a vida é um morango. E tipo, o bom é que com o passar do tempo dá pra ir fazendo mais modificações, tá ligado? Acho que eu não vou fazer todas elas de uma vez só não. Vou cortar. Tô gravando ali nesse exato momento, tô personalizando. Não achei que ia ser tão difícil, mano. Mas vai ficar style, ó. Se liga. Já fiz isso e isso. E... Ó, deve ter uma dó, mano. Eu tô pensando em aqui atrás, tipo, fazer um meio a meio, tá ligado? Então eu vou tirar, acho que metade. Dá pra ver que eu sou um cara extremamente... Como é que é a palavra? Não sou nada ansioso, né? Só quero o tênis pronto logo. Sou muito ansioso, rapazes. Não sei nem como é que eu consegui deixar esse tênis, tipo, uns quatro dias parado ali. Que ele é muito style, velho. Olha esse aqui. Nossa, esse tênis é animal. Assim ficou massa até, velho. Se liga, ficou diferenciado. Tá? Por enquanto vai ficar assim. Eu acho que nessa parte aqui eu não vou deixar quadriculado por enquanto, né? Quadriculado eu vou deixar só dentro. Cara, na real eu vou ser obrigado a filmar isso. Minha câmera caiu duas vezes. Não basta uma, duas vezes. Eu perdi as imagens que eu tinha feito do café ali. Porque a câmera deu um pau. E eu derramei café por tudo, velho. Nossa, rapaziada. Depois de tanto perrengue... Vamos nessa, né? Bigodão da Vans, ó. Agora eu tenho. Fiquei sentindo real com a minha câmera. Tá doendo em mim, mano. Ainda bem que ela tava com a gaiola de proteção. Ó. Oh, yes! Ficou assim, rapaziada. Ó. Eu vou botar ele no pé. Botar o cadastro aqui. Nero, gostou do tênis? Gostou? Lado. Parte de dentro. Esse outro lado. E ó, parte de dentro. Eu botei um cadastro de cada cor. Porque eu não sabia qual que ficou melhor. Não vai dar pra ver, velho. Ficou assim. Eu acho que eu gostei mais com o cadastro branco, pra ser sincero. Comentem aí embaixo. Qual cadastro vocês mais gostaram? Branco ou preto? Então, essa foi a personalização, rapaziada. Só vou trocar o cadastro. Não sei qual que eu vou deixar. Deixei aí no comentário aí. Qual que vocês mais gostaram. Se vocês curtem esse tipo de vídeo e tal. Se vocês querem que eu mostre meus outros tênis. Vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí. Comentem o que vocês acharem. Críticas construtivas. Valeu. Essência. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.